A ação NTC do Bem tem mais um grande desafio. A Vilma Costa Fernandes, que é a esposa do nosso presidente José Hélio Fernandes, hoje deu os resultados da campanha do ano passado, que foi inclusive superior, não é Vilma? Surpreendeu em relação àquilo que era a meta original. Felizmente foi, Tênia. Foi solicitada a compra do bebedouro para idosos, e a Elisete ainda conseguiu comprar, depois que eles sugeriram que estavam precisando também do ar-condicionado. Então a gente fica muito feliz de conseguir. Claro, então a Conjovem também, nesses eventos em que todos se reúnem anualmente, tem tido uma importante atuação por meio dessas campanhas, colaborando em várias causas. E esse ano a causa é ainda um pouco mais ousada. Bem ousada, né? Você viu lá. Eu vi. Mas a gente confia. Então esse ano, olha, conta para nós com os detalhes, qual é a ação e o que é necessário. É o hospital, na cidade de Rio Verde, que é uma entidade filantrópica, que trabalha com os pacientes de câncer. Então é o Pedro e a Ediane, esposa dele, que moram lá. O Pedro é da federação de lá. São duas pessoas muito queridas. E o objetivo é ajudar na construção para ampliar a quantidade de leitos para que eles possam conseguir os recursos dentro do que a lei exige, os protocolos, para que eles continuem atendendo, fazendo os atendimentos. Porque para ajudar é muita pouca gente, né, Tânia? Você sabe. E o Estado vem com as suas interferências. E sozinhas eles não conseguem. Graças a Deus, como você viu lá, a comunidade colabora muito, ajuda no que é possível. Mas sempre está faltando alguma coisa. Claro. Então aqui, no evento de 10 anos da Conjovem, a gente com certeza vai ter as adesões, vai chegar muito próximo disso. Mas você também pode colaborar, né, buscando a NTC e logística. Você é empresário do setor de transportes ou fornecedor para o setor. Pode buscar a NTC e logística e participar também dessa ação para que se atinja esse objetivo. Fica aqui o convite então, Vilma. É, quero convidar. Você colocou muito bem aí que a questão dos fornecedores, dos patrocinadores, né, da outra vez eu pedi. A gente teve essa acolhida deles, a gente está contando agora com essa acolhida. E eu estou sem surpresa, porque das outras vezes, ninguém nunca me abordou para dizer assim, olha, a minha entidade já me autorizou a dar duas cotas. Eu já, aqui no corredor, já várias pessoas vieram comentar comigo. Olha, já mandei lá um zap, a pessoa não está aqui, mas já me autorizou. Então é fantástico, né? Isso eu atribuo à credibilidade do Conjovem. Sim. Sim.